Vamos ver o do Pinóquio agora, a fila tá pequena, vamos aproveitar, né? Nossa, olha que tanto de carrinho, mano! Você é louco! Ele é o que você faz com a rosa disso! A gente vai nele, né? Vamos! Vamos em todos os brinquedos possíveis! Vamos acompanhar as forças que eu vou sozinha pra quem tem medo! Não faço questão! Acho que não deu pra ver nada no vídeo lá dentro do bagulho da Branca de Deve Porque, tipo, é muito rápido e tudo preto, mano, tudo escuro Escuro, onde você faz de propósito, tá ligado? Pra você não filmar! Tem coisa de lanche aqui! É frango frito! E pizza! Tem bastante lugar aqui bem de pizza! Vamos levar pizza? Se for aquelas fotinha de pizza, né? Tralalalala! Um grande ator que seria! Esse aqui tá com cara de ser rapidinho também, esse brinquedo aqui, mano! Tipo da Branca de Deve foi 10 segundos, mano! Vamos sentir a emoção! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Woo! Here we go! O que é o Arão? Música Nossa, que medo daquela parada Música 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 Assim você passa dentro da história, né? Resumido Música 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 Entra a baleia, que da hora! Já peço! Acabou! Tipo assim, mega resumo do bagulho do gato É trela Vai virar um menino de verdade Tia, eu estou feliz de estar em casa Virou uma impressora incrível Yeeeey Muito legal, mas agora vamos ver O que seja divertido? Né mano? Tipo... Isso é coisa bem pra neném É, dois anos de idade Onde vamos agora? No Albu, pode ser legal Eu quero nos carrinhos É lá no Tomorrowland Eu quero ir no Dalis Então vamos no Dalis Mas esse daí de carrinho assim Chapeleiro maluco né? Mad header ali Ali é a loja É, ali é a loja Aqui já é o brinquedo Nossa, a vila tá grande lá Magic Party Esse é o brinquedo da Xícara É, o Xícara só fica girando só Tá doido Fica girando Ai? Ali que é do barquinho da água ali ó Storybookland Olha ali o Alice em Wonderland Você é o que? É o Xícara? Vamos começar aqui ó Eu vou começar aqui ó O Chapeleiro Maluco sentou com as pessoas ali junto pra ir no brinquedo também O brinquedo aqui parece ser bem de boinha, igual o outro. O mais legal mesmo é a montanha lá. A gente vai lá. Tá chegando nossa vez de ir no brinquedo finalmente. A cara de animação dela. Tá animado? Ô porra, pensei que era aqui já. Cara, ainda tem toda sua fila, cara. Cara, tem maior volta ainda pra fazer? É isso mesmo? Atrás e na parte de trás só cabe uma pessoa ou duas crianças. Você acha que cabe em nós dois? Cabe? Cabe sim, pô. Você quer ir atrás? Você quer ir atrás? Ou uma na frente? Uma na frente. Uma na frente e uma na frente? Ah, duas na frente. Ô, vamo lá essa porra. Caralho. Um pouquinho mais de novo. Um pouco mais de novo. Vá porque o maior volta que eu pedi um praia. Um pouco mais doido Um puертado. Um pouco mais doido que eu saí. Um pouco mais doido de novo. Um pouco mais doido. Um pouco mais doido da filha. Fim. Um pouco mais doido de novo. Um pouco mais doido de novo. As fronzinhas Olha o maconheiro aí Olha o maconheiro Olha o maconheiro Olha o maconheiro Olha o maconheiro Isso vai ser um lugar curioso Para encontrar o maconheiro Você perdeu a chance? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Então, eu sei Agora, eu sei Esse um lugar Então, eu vou vir aqui Não sei Eu sei, eu sei, eu não sei Eu sei que eles estão dizendo Eu tenho que ir para a minha mão Eu não sei Eu posso ir para a minha mão Eu posso viver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL